Gostosa, Samy, a diva da TV Tambaú, ó Jaci Marques, Rafael, beijos, fui aí pra te ver, mas não consegui Eu vi Karina, marca antes um... Karina, Karine Marca com ele, liga pra TV antes, fala comigo e vem visitar aqui Faço o maior carinho, adoro receber vocês A Heloísa Henrique Oliveira, tá mandando beijo Maurício Laurentino, como sempre tá aqui, né? É, amigo Samy, Rafael, o look eu acho que ele quis dizer que o look dos dois tá em ritmo de Caribe Ó, hot, hot, hot Josilda Gonçalves, Sérgio Souza tá aqui também Salve, salve, Elisângela Andrade e Alane Cunha Beijo pra vocês Só um aqui, ó, o DJ Blue Eyes, que é o Itamê, que tá assistindo também Os de Irlanda, que tá assistindo também A Romera e a Rilva tão assistindo também Todo mundo mandando mensagem pra gente aqui Beijo pra vocês, viu? Beijo pra vocês A gente vai ficando por aqui Até amanhã Vanessinha Brajatala e Linda Lore, maravilhosa com seu tambaú esporte Esporte que está pegando fogo nesta terra Até amanhã Tchau, tchau Tchau Pra você de casa, muito boa tarde Está no Alnó